Olá, tudo bom meu povo? Espero que sim, eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal, mais um vlog, como vocês podem ver, pela minha cara amassada, que ultimamente os vlogs estão todos assim, né? Começando com a minha cara amassada, afinal, eu começo os vlogs de preferência na parte da manhã, na hora que eu acordo, pra ter bastante conteúdo pra compartilhar com vocês. Então é o seguinte, vou dar início a mais um vlog, bora rodar a vinheta e conferir mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, é, resolvi gravar mais vlogs pra este mês, porque, né, enfim, hoje eu vou sair, eu tenho umas coisas pra fazer, já falei pra vocês que eu gosto de gravar vlog no dia que tem coisas diferentes pra fazer, e não são coisas tão diferentes não, tá, mas são algumas coisinhas. O que eu quero fazer hoje? Eu quero, nem sei, sabe quando você acorda meio perdido, só que você tem que fazer alguma coisa? Eu tenho que ir no correio, eu tenho que ir no correio, daí eu combinei com a minha irmã de ir numa papelaria pra gente comprar caderno, porque começou o ano e eu não tenho uma agenda, a gente quer fazer a nossa própria agenda, e eu preciso gravar vídeo hoje também, porque eu tô enrolando a semana toda, procrastinando, já era pra eu ter gravado alguns vídeos e eu não gravei. Já tá acabando meu estoque de vídeos, amanhã mesmo não tem vídeo, e eu tenho que produzir conteúdo pra amanhã, então eu tenho que gravar vídeo hoje, pra editar hoje, pra postar amanhã pra vocês às 18 horas, porque como eu falei, estamos tendo vídeo todos os dias, então bate ponta aqui às 18 horas, pra você não perder nenhum dos vídeos, tá? E é o seguinte, agora eu vou tomar meu café, porque eu não tomei nem café, e depois eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo, tá uma nhaca, pra poder arrumadinha na rua, né, ir arrumadinha na rua, e também pra poder produzir conteúdo pra vocês. Bora comigo tomar um cafezinho. Bom, meu café vai ser este daqui, vou fazer na máquina da minha irmã, que tá aqui ainda, peguei emprestado, nunca mais devolvi, é esse três, coração e chocolate. Abre aqui, é um pouco duro, né, pra abrir com uma mão só, mas eu vou tentar, agora eu tenho que fazer. Coloca a cápsula, fecha, coloca aqui a xícara, a minha já tá com um pouquinho de leite caputino, que eu gosto de misturar com esse, com essa cápsula aqui, de caramelo. Liga, e agora aguarda. Demora um pouquinho, tá? Porque primeiro ela esquentar a água, depois ela solta o café. Pronto. Depois de alguns segundos, está pronto o meu cafezinho, é isso aqui. Mais cremoso expoando, né, mas eu amo. Vou fazer um pãozinho na chapa também, eu acho. Se eu fizer, eu mostro pra vocês. Meus amores, fiquei só no cafezinho mesmo, já até tomei. E se vocês verem aqui, ó, não sei se vocês estão percebendo, dá pra ver mostrando assim? Não, acho que não dá, tem que mostrar assim, ó. Tá vendo que aqui tá tudo molhado? Começou a chover. Sim, gente, começou a chover do nada. Começou a chover. Hoje, inclusive, é aniversário do marido. Perguntei pra ele se ele quer sair, se ele quer fazer alguma coisa à noite, sabe? Escutar uma música, ir num pub. Mas a chuva, não sei se vai deixar. Além disso, ele disse que não quer, que ele quer sossego pro dia de aniversário dele, que ele é assim. E eu, se eu já tava arrumando um rolé pra ele. Mas vamos ver, ó, as folhinhas todas molhadas. Ai, gente, pensa que delícia. Que vontade de voltar pra cama e dormir mais um pouquinho. Vocês não tem noção, tá tarde, mas tá vontade de dormir. Bom, eu vou me arrumar logo, tomar um banho, lavar o cabelo. Porque eu ainda tenho que subir um vídeo antes de sair. E a gente, minha irmã, já veio aqui me chamar pra gente ir logo. Porque a gente quer comprar nossos caderninhos. Então, partiu, tomar um banho. Tcharam! Meus amores, cá apareço eu com o Luquinho já pronta pra sair. Dei uma demoradinha, tomei um banho, fiz um monte de coisa. Dei assistência pro Rafael e tal. Já passou horas, tá? Inclusive, nem vou almoçar mais porque já passou da hora do almoço. Mas, é, vocês sabem como é que eu sou. Eu enrolo bastante de tarde ou como alguma coisinha, um lanche ou qualquer coisa. Coloquei um Luquinho básico. Lavei o cabelo, dei uma secada nele. Isso demorou. Só que acontece. Ele secou assim, ó. Sério, ainda tem uns fios aqui, uns frizz que tá me irritando. Mas é o que eu fiz. Prendi, fiz um coque baixo porque eu vou de moto. E além disso, é, dá uma, tá, deu uma secada no cabelo que ficou super armado. Eu sequei de qualquer jeito. E ainda ficou um pouco úmido. E quando eu chegar, eu termino de secar. Isso é vida que segue. Eu tenho que gravar vídeo hoje. Tenho que editar vídeo. Então, eu tô na correria. Eu vou lá fazer o que eu quero fazer. Espero que vocês tenham gostado do Luquinho. Vou direto no correio que eu tenho que postar um pacote da C&A. Uma troca. Inclusive, eu tava falando pra vocês sobre essa calça que eu comprei na C&A. É, tô estreando ela hoje. Só que eu amei o modelo. Amei a modelagem dela. Ela veste muito bem, sabe? Tem um tecido maravilhoso. Só que a lavagem dela é muito estranha. É tipo o marmorizado que eu odeio. Eu odeio essa lavagem. Mas, bom, já comprei, paguei baratinho. Eu vou continuar com ela. Já tô até usando. Mas, confesso que não é uma das minhas favoritas. Inclusive, o look de hoje não tá meu favorito. É básico só pra ir no correio mesmo, tá? Então, partiu. Vou levar vocês comigo que rolar por lá. Vou mostrar pra vocês. E a luz aqui tá uma bosta por conta da luz que fica do sol. A luz do sol que está oscilando. Bora comigo pra esse rolê. Papelaria número 1. Ai, que lindo! Tem muita coisa linda, meu Deus. Esse aqui custa quanto? 8 reais. Onde tava isso aqui? Taria que tava ali, amor. Taria que meu um banheiro portfolio. Tinha que vou Furtherraf Kaction & Hmmm Eu acho que tá me iaf dentistia. Taria que me ajude uma banda. Taria que não vai tomar fica,imha mas! Taria que me 물어� pinkyatela. Taria que me deu deKorean. Taria que me dá pra ela. bom gente fomos na papelaria compramos coisas tá aqui a sacolinha comprei mais para o rafael bobagem porque o governo da material né então eu só tenho que inteirar vou ver também pegar a lista da escola isso vai demorar ainda só no mês que vem mas a gente vai em outra loja para ver o caderno pra gente continuamos na saga das procurando os papéis os cadernos e tudo mais e a gente comprou energético gente porque eu não estou me aguentando não comi nada é o meu né devia sentar e comer mas ó eu achei bem legal esse aqui ele é de maçã verde uma delícia bem gostoso e refrescante porque tá um calor vocês não têm noção mas a gente vai comer alguma coisa agora e compramos tudo naquela papelaria ali ó papelaria popular não sei se vocês estão enxergando daqui agora a gente vai comer alguma coisa olha só pessoal viemos novamente naquele lugar que eu já mostrei para vocês que fica de frente com o rio coisa mais linda mais linda do mundo aqui na nossa cidade minha irmã tá aqui ela não quer aparecer ela odeia aparecer no vídeo mas enfim viemos comer porçãozinha de peixe porque a gente não almoçou né isso aqui é o nosso café da tarde vai almoço 6 horas da noite 6 e meia então tipo fazer o que né viemos comer porçãozinha a gente achou que valia muito mais a pena do que comer salgado no mercado até porque essa porçãozinha que custa 35 reais eu mostrei para vocês o cardápio da outra vez né e é uma porção de peixe gente não a lanchonete a gente vai pagar uns 12 13 enfim tem lanchonete que a gente paga 18 né bruna o lanche de salame e aí cada uma então compensa muito mais para a porção dividir em um sucão de lá de morango que a gente ama eu vou mostrar pra vocês quando chegar as bebidinhas suco de morango gente enorme uma delícia tem a polpa do morango dentro e aí meus amores quando vocês veem esse fundo aqui vocês já sabem que é na minha casa né só não acendi a luz isso pipoca já tá meando louco para comer ração mas a gente já te deu a ação em pipoca ele gosta só da uísca chachê você tá ficando muito mimado que a gente tem essas condições tem que ser ração normal né uísca chachê só um chavozinho de vez em quando mas bom deixa eu mostrar para vocês o que que eu comprei eu fui na papelaria vocês viram né a gente ficou horas escolhendo um caderno gente caro tá tudo caro eu queria um caderno para fazer é agenda sabe que não fosse realmente um planner ou uma agenda que fosse um caderno para eu notar do jeito que eu quisesse mesmo falefatoso do jeito que eu gosto mas que fosse um caderno bonitinho com a capa legal aí a gente ia customizar algumas coisinhas enfim compramos mas não foi barato vou mostrar para vocês olha quem está aqui pipocaixão tudo bom gente ele tem um rapo para o rabo de um bem peludão parece uma raposinha olha que bonitinho oi da oi aqui é oi aqui pipoca da oi vou te mostrar pra vocês o que eu comprei eu separei aqui na mesa para deixar bonitinho eu comprei numa loja aleatória porque eu comprei uma coisa em cada loja a gente passou na americanas a gente passou naquela papelaria que eu mostrei pra vocês a gente foi no shopping de utilidades que tem aqui que é uma loja que vende muitas bugigangas e aí eu comprei essa taparinha aqui que é o tipo uma marmitinha eu paguei 15 e 90 achei super barato porque as coisas são caras desse tipo e a material dela é bem grosso bem rígido bem não é não aliás não é tão rígido ele é mais maleável mas ao mesmo tempo é grossinho para o rafael não quebrar a gente que isso aqui é para ele levar o lanchinho porque tem a lancheira mas aí a gente quer mandar um pãozinho alguma coisa do tipo e não dá para mandar dentro da lancheira é assim solto né por exemplo você quer mandar umas bolachinhas dessa aqui tem o espacinho na na lancheirinha não tô conseguindo abrir aqui ó tem uma divisória até medir lá para ver se você acabei o todinho que ele só gosta de todinho daquele de caixinha cabe certinho aqui perfeitamente e tem um espacinho para colocar aqui uma bolachinha um pãozinho alguma coisa porque tem a refeição na escola e refeição da escola é uma delícia é passado por nutricionista e tudo mais então se eles almoçam né isso aqui na verdade é um cafezinho da tarde eu comprei a lancheirinha achei bem legal é peguei um trabalho para vocês o governo aqui dá não sei se nos lugares são assim também mas eles dão um material escolar né então é ótimo porque poupa a gente de certos gastos porém conto todavia é no início das aulas a escola dá para cada ano uma lista enorme de itens que o governo não dá nesse nessa lista de materiais só que essa lista é eles que escolhem por exemplo eles pedem muito EVA é o ano passado eles pediram lixa para lixa de parede que eu não entendi para que foi mas depois eu vi que eles realmente usam para desenhar na lixa para trabalhar textura essas coisas com a criança enfim eles pedem muita coisa assim bem nada a ver e que não vem nessa lista do governo então quando vier essa lista esse esse kit do governo é que eu vou saber o que eu tenho que comprar para incluir na lista da escola vocês entenderam é mais ou menos isso então dependo tanto da lista da escola quanto do material do governo mas eu sei que de cara ele vai precisar de um caderno então comprei esse daqui que é a brochura assim comprei da liga da justiça porque era o mais barato estava custando 15 e 90 e lá tinha uns lindos bem detalhados de vários é de vários personagens tudo mais chega assim 30 reais gente sério 29 90 os outros esse foi o único que eu achei mais barato e só tinha um inclusive uma senhora que eu tava procurando o filho dela foi me perguntando cadê o cadê desse aqui cadê desse aqui eu falei moça não sei esse que eu achei aqui jogado só tem esse tava uma loucura se precisavam de ver aí a gente comprou esse aqui que é folha adesiva que ela é assim com esse brilho para a gente imprimir umas coisas para decorar nosso caderninho se a gente fizer hoje ou amanhã eu mostro para vocês tá e aí a gente comprou também canetinha marca texto minha irmã porque ela professora da aula trabalho precisa dessas coisas eu comprei essas aqui porque eu quero arrumar minha agenda marcar as coisas compromissas coisas a gente tem que anotar tudo que se não não dá para trabalhar no youtube e na internet com todos post com todas as coisas que a gente tem que fazer sem anotar eu me perco então eu eu sou o tipo que prefiro anotar ali em mãos do que em agenda eletrônica essas coisas eu gosto muito mais então comprei esse aqui para decorar meu caderno e comprei esse aqui você quer uma borracha tá ela sai aqui pelo pela ponta você vai apertando ela vai saindo a gente pagou bem barato nessas canetas marcar texto estava na promoção por isso que eu peguei um de cada cor estava 1,99 e peguei docinhos para o rafa esse bibis que ele ama peguei borrachas o rafael tem sérios problemas com borracha e lápis ele tem vários mas ele ama então eu comprei esse aqui que é para ele usar no dia a dia é da fábrica castel ele é muito bom fácil de apontar também porque ele tem dificuldade para apontar lápis ele ainda é pequenininho né gente então eu peguei esse aqui para ele usar no dia a dia e os outros que tem personagem essas coisas ele não gosta de gastar então ele vai poder apontar a vontade quebrar a ponta fazer o que quiser e foi baratinho 2 reais peguei esse aqui foi 4 reais várias borrachinhas de pôr na ponta do lápis isso aqui ó para quem é mãe fica a dica é a melhor opção a criança não perde porque fica na ponta do lápis e é melhor tipo de borracha aquelas borracha que tem que é mais lisa não presta essas aqui tem uma textura mais esfarelenta é a melhor opção para apagar aquelas outras mancha muito caderno e tal e aí eu comprei o pacotinho que vem 5 4 reais conforme ele foi gastando eu vou trocando né durante o ano tal eu vou colocar um aqui e pronto lápis de cor é cola cola eu compro aquelas de tubo grande aí eu vou colocando no tubinho pequeno que ele já tem apontador apontador ganhou esse daqui da tia dele que é um carrinho você aponta aqui dentro então já vou colocar no estojinho dele um carrinho e outras coisinhas como tesouro e tal e tal ele já tenta a gente comprei o básico porque o básico eu sei que precisa e ele não tinha apesar que ele tinha lápis mas aquilo que eu falei pra vocês agora borracha eu tenho uma coleção de borracha que são essas daqui essas aqui que vem no formatinho de bloquinho assim e a gente compra para ele usar mas ele não usa ele tem dó e aí ontem estava perguntando para mim se ele podia quebrar o cofrinho dele para poder comprar mais essas borrachas que ele quer brincar com elas e montar as coisinhas e ele tinha dois que dizem esse e esse daqui esses dois foi a tia dele que deu e aí eu fui comprei mais dois e a tia dele comprou mais dois para ele matar essa vontade de montar as coisinhas vamos ver se ele realmente vai usar é legal porque é um brinquedinho que pode levar para escola né final material escolar uma borracha e ao mesmo tempo é divertido e querendo ou não incentiva aprendizagem né a criatividade e tudo mais então compramos foi cinco reais cada um tá bom não é breto mas a tia dele deu dois de dois só ficou mais baratinho aqui tem um carrinho da hot use que ele coleciona vocês sabem aí toda vez que a tia dele vai na rua ela traz um para ele trouxe esse aqui diferente então dessa vez e aqui gente por isso que é bom morar perto da tia né tia sempre dá presente o sobrinho mais próximo aqui é o seguinte a gente foi lá comprar então o nosso caderno foi um rolê que não tem noção porque é tudo muito caro acabamos comprando esse daqui aqui que aquele caderno inteligente porque ele desmonta todo essas coisinhas sai tudo a folha também vem separado divisório tudo então se você quiser montar usar o ano que vem você tira as folhas coloca outro entendeu não paga tão caro porque o mais caro é isso aqui que esses ganchinhos e a capa né o as folhas são baratinhas divisória também então a gente optou por comprar esse porque o ano que vem a gente pode reutilizar se quiser também mas o maior motivo que a gente comprou todos estavam caros todos os cadernos tava tipo o mais barato era 25 26 reais bem barrelinha com aquelas folhas que parece reciclada sabe marronzinha que eu acho bonita mas sei lá acho que essas branquinhas é mais fácil para você escrever e tal enfim essa daqui minha saiu 49 90 porque a gente pegou uma promoção lá na americanas tal essa aqui minha da americanas pegamos uma promoção pagamos 49 90 mas só tinha essa estampa que é uma estampa assim meio infantilóide né fundinho rosinha florzinhas então acabei pegando por conta do preço é os elos dela que é tudo branquinho eu achei bonitinha e é aquela história posso montar outras coisas mudar a capital inclusive a gente comprou essa folha adesiva para imprimir uma capa mais bonitinha para colar aqui e a minha irmã pegou um que é perfeito dela é lindo a capa dela que é transparente comprou bem pequenininho tem a divisória aqui é super colorido está vendo que bonito atrás também ele é todo bonito todo lindo só que ele inclusive a capa dele é mais dura rígida a mim é mais maleável vocês conseguem ver a diferença é mais maleável então é mais fraquinho só que o da minha irmã custou apenas cadê o preço vou mostrar aqui pra vocês 79 90 para vocês não disseram que eu sou mentira então assim tá tudo muito caro muito caro mesmo os cadernos mais simples bonitinhos que fosse desse tamanho aqui 49 90 45 reais carré então valeu a pena esses aqui porque querendo ou não a minha irmã ela trabalha com isso tem que investir e é como eu falei dá para reutilizar o ano que vem ou até mesmo como ela gasta muito essas folhas aqui vai acabar então no meio do ano ela renova e assim vai então se você for pôr na ponta da caneta compensa porque você pode reutilizar depois e aí a gente passou no chiquinho pegou sorvete que já tá aqui derretendo vou colocar na geladeira pra gente tomar depois da janta pegamos também uns petiscos pra pra comer durante a semana e tal e é isso amores as compras que eu fiz dessa vez na papelaria e etc e agora eu vou descansar um pouquinho tomar banho vou atualizando vocês tá eu ia gravar vídeo hoje acho que nem vai dar porque eu tô pó da bagaceira bom pessoal já que está chovendo tá um tempinho nublado resolvemos pedir um japonês uma comida japonesa comida japonesa para a janta né por conta da correria e tudo mais para não ter que fazer pedimos aqui a soba é sobre tá branquinha assim porque o molho vem a parte tá bem daí você coloca esse molhinho dependendo da porção que você gostar como rafa não gosta tanto de molhinho é a melhor opção é uma vizinha nossa aqui duas quadras duas casas da nossa casa ela faz é uma delícia ela faz todo tipo de comida japonesa e meu marido foi lá buscar para a gente jantar e aqui soba com o molhinho separado a poca já tá aqui pedindo um pouco e eu pedi também aproveitei e pedi hot roll esses daqui eu esqueci filadelfa que fala que tem o salmão e o creme cheese e aí no caso ela colocou aquele molhinho do doce que é o mas o nome tare né eu não gosto tanto até mandou um pouquinho aqui ó não gostando do tare podia ter pedido sem mas esqueci veio assim tem oito unidades como é acabar vou comer esse menino comer que soba e essa nossa jantinha de hoje comida japonesa que chique né tá top gente olha só já tô aqui mexendo nos meus materiais porque a melhor parte de você comprar material escolar é você poder usar né e fazer as suas gambiarras no nosso caso eu comprei esse aqui aqui porque eu queria fazer exatamente isso aqui ó ele tira né a capa então virar a capa eu tirei a capa dele que é essa daqui virei aqui como eles são guais tanto embaixo quando cima eu posso colocar daqui e aqui eu vou colar uma capa assim bem bonitinha que eu vou fazer no computador na verdade já tá até pronta né a gente vai imprimir nessa folhinha aqui que é uma folha adesiva e aí eu vou pegar essa folha adesiva impressa e vou colar aqui legal né vou imprimir na impressora nova que minha irmã comprou mora em gastar com tinta vou usar dela e aí vou colar aqui vai ficar bem bonitinho eu quero colar algo que é aliás eu vou colar algo que tem a ver com a minha profissão né porque eu sou influencer então vou colar aquele memezinho com influencer bem aqui aí eu quero colar também na parte de dentro aqui tem um lugarzinho para você colocar documentos aqui eu quero colocar um também que eu vou imprimir que é uma oração achei bem bonita aqui na capa de dentro também vou colar alguma coisinha eu acho que aqui eu vou colocar documentos vou colocar a oração aqui no fundo do caderno porque aí é uma capa lisa tá vendo vai colar melhor vai ficar mais bonito aqui no fundo também vou colar alguma coisa vai ficar legal vou adaptar do meu jeito e é esse a minha gente as folhas dela é bem simples não tem nada dá para você colocar a data aqui só as linhas básicas mas é exatamente como eu que eu queria porque eu tenho uma agenda tipo um planner um planner bem bonitinho que eu ganhei do meu marido o ano passado e ele é um planner multi usável que dá para você usar em qualquer ano não tem assim a data os anos específicos sabe eu tenho os dias da semana os dias do mês mas é diferente é bem prática para usar quando eu quiser então ele vou guardar para o ano que vem esse aqui eu já vou usar agora porque eu tô doida para usar achei legal esse negócio de caderno inteligente porque você pode colocar folha tirar folha só que eu achei um pouco é assim para criança não indico porque ó tá vendo como ele ele tá aqui porque assim isso não fui eu que fiz ele já veio assim é muito sensível sabe qualquer coisinha sai tudo enfim moto passando barulho e eu já vou rabiscar aqui com as minhas canetinhas pessoal e nós que estamos aqui brincando com as nossas agendas até agora são altas horas da madrugada os meninos já foram dormir a gente tava fazendo isso aqui no computador ó fizemos esses desenhinhos e como é o nome disso aqui florx uma coisa assim né então eu fiz o quarto do meu signo eu sou libriana melhor amiga mas sempre indecisa fizemos uma oração também porque a gente quer colocar uma oraçãozinha né na nossa agenda temos aqui o forte para decorar com coraçãozinho na mão tá escrito seja forte e corajosa não temas nem despantes porque o senhor teu deus é contigo por onde quer que você andar josué 19 tá isso aí fica para vocês um recadinho bom não é uma mensagem de deus na verdade e aqui eu imprimi esse daqui como a minha agenda é para o meu trabalho de digital influencer então eu imprimi essa daqui que é digital influencer eu trabalho sim e muito porque tem muita gente que fica perguntando como eu pago minhas dívidas como que eu consigo viver a vida que eu tenho gente trabalhando o amor deus isso é um trabalho rende frutos então trabalho então tem aqui o florzinho segurando o celular com os like zinhos aí tem aqui post para fazer estratégias para planejar cheques para responder clientes para enfim tem muita coisa histórias para postar e o meu arroba que eu fiz questão de colocar a rouba andré aquele aí como a minha irmã é professor o dela foi de professora a gente fez aqui o forte gente professora né rainha da paciência professor isso cai na prova cai não despenca professora bruna aí a gente fez o dela do segundo dela que ela é pisciniana né pisciniana distraída mais sensível e fizemos também o um desse aqui para ela que é o mesmo que é o a mensagenzinha aqui da bíblia josué 9 e aí o dela a agenda dela é mais bonitinha né tanto que foi um pouquinho mais cara a gente dela tem colorido tem que as divisórias coloridas o meu não meu só vem assim vocês lembram que tinha uma capinha florida que eu não queria ficar uma capinha florida porque eu quero colar isso daqui aqui a gente imprimiu em folha colante sabe sabe tipo alta adesiva então a gente vai tirar o fundinho colar aqui vai ficar minha capa vai ser essa e aí você abrindo assim a florzinha ficou lá de dentro eu só virei aí aqui tem uma parte transparente tem as folhas normais e eu fiz algumas folhas coloridas eu mesma com cartolina tá vendo aqui azul verde e amarela eu só tinha essas coisas eu queria rosa também mas depois eu compro a rosa faço umas folhas rosas para fazer divisória também ou algo do tipo achei bem legal e a minha antiga tá aqui coitada bem zoada bem maluquinha ela vou passar como comecei o janeiro e eu não tinha essa daqui ainda vou passar as as planos de janeiro para essa daqui amanhã mas é isso isso vai colar as colantes aqui decorar a nossa agenda o nosso planner produzido em casa e eu amei a experiência acho que o ano que vem eu vou fazer a mesma coisa só reutilizar esse aqui inclusive eu tirei muitas folhas aqui para colocar as coloridas dá para você mesmo produzir como eu produzi aqui ó ficou bem legal enfim achei bem legal esse negócio de caderno inteligente bom agora a gente vai terminar de colar e vamos descansar porque eu estou cansada por hoje eu tinha plano de gravar vídeo não gravei olha minha mão cheia de tinta e amanhã eu volto como continuação desse blog beleza bom gente de café da manhã hoje eu não vou tomar meu caputino nossa né vou tomar outra coisa tem caputino mas eu vou tomar chá tá olha como é que eu faço como eu quero chá gelado eu coloco no copo de vidro eu coloco dois chachezinhos do chá esse que é assim de chachê eu coloco água quente só um pouquinho de água quente tá vendo já com açúcar depois eu completo com gelo e água gelada porque eu quero tomar ele de lado por isso eu coloquei no copo grande tá aqui eu fiz dois pão na chapa teoricamente né aqui na frigideira com manteiga e vou ensopar de requeijão cremoso que eu amo e esse vai ser meu café da manhã cá está ó coloquei gelinho no meu chá ficou super gostoso saboroso porque eu coloquei dois chachês e eu fiz um copo cheio normalmente um chachê desse na minha opinião serve para uma xícara né e eu gosto de deixar aqui para reforçar mais o sabor e aqui é a sequência de mate com canela amo e aqui eu tô comendo a minha torradinha como eu mostrei para vocês meu pão na chapa com requeijão vou tomar um café e depois eu vou atualizando vocês do resto do dia bom gente meia bagunça chegou o momento de fazer o que gravar vídeo então vou começar a arrumar tá mas antes bateu aquela fominha de tarde sabe aquela vontade de comer alguma coisa vou comer esse salgadinho da realm chips ping que eu amo enquanto eu vou fazendo meu cabelo que eu sou dessas assim vou aproveitar vou beber um energético também porque a gente comprou ontem gostei e eu trouxe de melancia lembra então já vai dar uma energia aqui também não é mexer tô falando porque né eu tô evitando refrigerante por enquanto todavia toma energético pessoa tá toda errada toda toda torta enfim vou me arrumar aqui para produzir conteúdo para vocês depois eu vou mostrando como vai ser o rolê enquanto eu vou gravando vídeo porque não é fácil ligar o ar né fazer chapinha no ar esquenta cabeça e esfria o corpo tudo torta acho que eu tô torta tudo errado mas tá bom aqui já tá minha agenda com os vídeos que eu tenho que gravar já separei alguns luquinhos e bora produzir conteúdo se arrumar para fazer o rolê acontecer por aqui meus amores e eu que sumi desse vlog tô aqui produzindo conteúdo para vocês sabe eu tive que dar uma saídinha rapidinha fui não falei nada mas já voltei tô prontíssima aqui para gravar um outro vídeo depois vou ver se eu peço comida se eu saio para comer não sei vou decidir né para janta mas por enquanto vou sumir também do vlog novamente para poder produzir conteúdo para vocês o vídeo vai ser assim longo cansativo e assim tá tornando meu closet uma bagunça não tem noção a zona que tá aqui tá bagunçado ali a parte do marido baguncei tudinho eu baguncei tudo aqui eu não sei se tudo inclusive para quem não sabe tem vídeo de tour pelo closet atualizado aqui no canal muitas de vocês pediram eu enrolei mas acabei trazendo dá uma conferida lá já tá aí no canal tá bom dá uma conferida aqui no canal na verdade é porque eu confundo Instagram com o YouTube eu já acabei de gravar um um vídeo para o reels para o Instagram aproveitando se você me segue lá no Instagram vou deixar aparecendo aqui ó a roupa da área quer vocês me segue lá vai estar por dentro de tudo inclusive dos reels que eu posso pular os videozinhos né fotos lookinhos e também os histórias que eu sempre tô compartilhando detalhes com vocês inclusive esse look aqui ó eu tava com ele diferente mais cedo eu transformei ele postei para vocês lá lá no Instagram não sei se vai sair antes desse vídeo que eu tô mostrando agora falando né mas vai estar lá por essa semana e também eu mostrei looks da semana então muitas coisas para vocês quem não é inscrito aqui tem que se inscrever para acompanhar tudo bora vou gravar aqui e depois eu volto para mostrar minha jantinha ou mostrar um pouquinho mais do rolê que é por trás de gravar e produzir conteúdos para vocês mudando de posição para gravar o outro vídeo porque sim vou aproveitar gravar vários vídeos e outra coisa que eu vou mudar também eu acho que é o blazer para deixar com uma carinha diferente né gente eu faço esses truques tá eu confesso não vou ficar escondendo de vocês que certos truques todos os blogueiros usam tipo tira um dia para gravar vídeo troca o look gravar os vídeos de uma vez é o que eu vou fazer agora eu acho que vou pôr esse blazer aqui maravilhoso isso vai fazer toda a diferença no meu look ou não porque eu tô com acessório eu vou tirar o acessório isso eu vou tirar o acessório que eu tô com acessório prata mas eu vou tirar só o colar não tem problema misturar dourado comprar tem tirar isso da cabeça tá eu tenho isso confesso não acho errado quem tem mas o legal é você reaproveitar suas peças de várias maneiras diferentes inclusive fazendo esse mix de banho assunto para outro vídeo né mas bora lá vou começar a gravar por aqui e essa é uma das estratégias que eu uso retoca o batom troca peça de cima enfim aproveita minha amiga que se não for desse jeito não sai vídeo todo dia não sai desse jeito gente eu engordei ó se você vê que esse blazer não ficava assim justo já tá bem justo bora correr atrás de prejuízo eu sempre falo isso né e muitas de vocês ficam achando ruim porque eu comento da hora mas é que eu falei vocês para mim são minhas amigas então é meio que um diário uma confidencialização e é uma coisa que não sai da minha cabeça toda hora é tentar começar esse ano uma dieta um regime uma coisa mais saudável para fazer exercício para manter o meu corpo como era antes não estou gostando de agora me incomoda não é que incomoda vocês me incomoda e eu queria mudar então eu me abro com vocês falando sobre isso toda hora tá mas é leve bom deixa eu posicionar certinho a câmera aqui para eu gravar o segundo vídeo de hoje meus amores tô só o pó da gaita acabei de gravar vídeo agora dá para ver pela minha cara pelo meu cabelo que eu tô só o pó da gaita dá para ver né eu ainda preciso tomar banho tirar essa maquiagem mas antes eu vou fazer alguma coisa para mim como é eu tô quase manhã de fome e quando eu falo para mim eu vou explicar porquê que é só para mim porque eu tinha prometido fazer janta para os meninos eu achei que daria tempo gravar vídeo eu ia começar mais cedo eu ia gravar vários vídeos eu ia fazer janta e ia ser tudo maravilhoso mas às vezes não dá a gente planeja planeja e não sai exatamente do jeito que a gente quer eu não tenho ninguém que me ajuda assim teoricamente né porque meu marido é super ativo super ajuda também mas eu falo assim eu não tenho ninguém que faça a limpeza na casa não tem ninguém que com os cozinha lave roupa fazer as coisas tudo sou eu então eu trabalho com meu canal trabalho com instagram de faça as minhas divulgações cuido do rafael tudo rafael sou eu também deu assistência para ele que é minha obrigação obviamente não estou reclamando só esclarecendo que eu cuido do rafi cuido da casa então isso toma uma boa parte do nosso tempo quem é dona de casa sabe disso eu fico puta quando alguém fala assim aí é minha mulher não trabalha só cuida da casa gente só cuidar da casa toda mulher sabe que não é só cuidar da casa não é principalmente a gente tem filho é cuidar da vida da casa é trabalhar mesmo é real você não para nenhum minuto são 24 horas rafael por exemplo ele tá de férias ele tá com costume terrível de dormir tarde e quer acompanhar ali meu pique de dormir tarde e eu não não pode né gente tá porque depois ele vai voltar a estudar e além disso ele fica ali até de madrugada ele dá um certo trabalho ele fica querendo comer fazer coisas necessidades tudo que ele precisa sou eu que tenho da assistência eu deixo para trabalhar de madrugada porque aí de madrugada ele tá dormindo e eu posso fazer isso sem ser interrompida mas no caso que tá de férias não tá dando muito certo então eu tô a flor das peles e eu ainda fui inventar de gravar vídeo todos os dias logo em janeiro tinha que mudar esse mês de janeiro não é um mês para gravar vídeo porque a cidade de férias tá em casa dá mais trabalho mas então continuando aqui inventei de fazer o que zampa para os meninos falei gente eu vou fazer um quiabo fazer uma carne de panela um arroz um feijão que eu tinha uma comida sustância mesmo fiz não fiz você fez eu também não tá no sofá esperando Rafa também a sorte que minha mãe querida que mora aqui perto de minha casa sempre falei para vocês que a vontade de ter amor morando perto de casa é isso ela fez a janta que eu prometi ela fez arroz feijão quiabo refogado porque a gente foi ela foi na feira que trouxe aqui para mim para ela então ela fez o dela é fez bife acebolado e ela trouxe um pratão gigante para os meninos e eu nem vi quando eu vi uma marido tava aqui ó rafinha e o dico jantaram se esbaldaram há umas duas horas atrás enquanto eu estava gravando vídeo continuei e não sobrou nada para mim agora tô aqui como morrendo de fome passando mal então tudo bem já me levei de ter que fazer janta para todo mundo então para mim eu faço um relation tô até tremendo a câmera porque realmente é difícil segurar a câmera com fraqueza que eu estou assim então vou fazer alguma coisa para comer eu acho que vou fazer uma garronzinho vou mostrar para vocês bom gente para eu jantar eu não queria ter muito trabalho porém eu também queria comer uma coisa gostosa então enquanto eu tava terminando de gravar o vídeo meu marido picou um pedacinho de bacon para mim para ajudar ele já tinha jantado e eu vou fazer o que o macarrão a carbonara vixe Maria vai não sei se vai dar boa porque eu nunca fiz isso na minha vida é a primeira vez porque assim a pessoa tá cansado não vai fazer outro tipo de janta porque tá cansado mas inventa coisas difíceis para fazer essa sou eu então mas na teoria né é um macarrão prático pelo que eu entendi então ó temos aqui o macarrão que eu vou usar esse restinho que eu comprei que eu mostrei para vocês semana passada semana retrasada não sei eu vou deixar aqui um pouco de mostrar para colocar no finalzinho do molho que é opcional esse aqui é o que eu quero fazer o bacon tem que ter na receita então pelo que eu entendi você coloca o bacon para fritar o olhinho do bacon vai ajudar a ajudar a fazer esse molho depois você vai jogar essa misturinha que é ovo sim o ovo cru é queijo ralhado parmesão coloquei aqui um sazãozinho também amarelo para dar um gostinho você pode usar qualquer temperinho que você quiser coloquei um pouquinho de sal e pimenta do reino também e aqui ó eu vou picar um meia cebola dois dentes de alho para fritar junto com o bacon então é isso você frita o bacon quando ele tiver quase fritinho joga a cebola com o alho porque obviamente a cebola com alho frita antes do bacon então joga depois que o bacon já tiver meio fritinho e aí você não eu no caso eu acho que vou colocar um pouquinho de azeite porque esse bacon ele é mais carnudo não tem tanta gordura e aí depois que você fizer essa friturinha você pega um pouquinho da água que você vai estar cozinhando o macarrão e joga nessa misturinha daquela mexidinha coloca o macarrão e por fim quase já na finalização você coloca esse temperinho que você fez aqui com o ovo não pode deixar o ovo chegar a cozinhar entendeu porque senão lógico ele vai ficar durinho então você tem que deixar ele dar só aquela esquentada ou seja vai ser um ovo praticamente cru não é uma coisa que eu sou acostumada a comer inclusive na receita fala que tem que ser no mínimo dois ovos eu coloquei chão nunca não sou obrigada a comer ovo cru vamos ver se vai dar certo tomara que dê porque eu só tenho este macarrão e eu não quero estragar os meus outros ingredientes então vamos ver se vai dar certo se der certo eu já trago para mostrar para vocês o resultado da minha janta rápida e prática macarrão cozinhando bacon fritando e logo logo eu vou acrescentar a minha misturinha aqui de alho com cebola que eu piquei triturei né aqui dentro do bacon que está sendo fritadinho vou deixar ele fritar bastante que eu gosto bem fritinho tá já acrescentei a cebola e o alho triturada aqui deixei fritar bem frito inclusive até passar um pouco do ponto agora vou colocar um pouquinho da água do macarrão como estava escrito na receita duas colchinhas estava escrito né então vou colocar aqui para depois seguir os próximos passos que eu não vou conseguir gravar para vocês porque eu tô com uma mão só a gente tá terrível mas pelo que eu entendi o próximo passo é passar o macarrão para cá também entendeu e depois jogar aquela misturinha de ovo que a gente fez resultado final bonito ficou muito lindo se ficou gostoso não sei porque eu vou comer ainda já falo para vocês mas uma dica bem legal também fiz um suquinho de morango natural com água com gás gente ficou parecendo refrigerante de morango melhor opção sabe para quem tá viciado em refrigerante não gosta de ficar sem água com gás então eu pego minha água com gás coloca com um suquinho natural de morango que eu bati no liquidificador vou tomar agora comendo o meu macarrão a carbonara vou falar para vocês já se eu gostei gente confesso para vocês que eu não sei montar prato bonito não tá principalmente quando eu tô com fome mas assim que ficou eu vou comer aqui já falo para vocês que gostei ou não gente tô curiosa para provar primeira vez que eu faço esse tipo de macarrão e vou ser sincera com vocês agora meu Deus gente gente ficou ótimo tanto suco com gás quanto carbonara gente sério fácil em casa é muito bom e é simples é é rápido eu achei o tom bom que eu não consigo parar de comer faltou um pouquinho de sal confesso mas tá uma delícia eu achei que esse ovo não ia dar certo mas ele cozinhou sabe ele virou um cremezinho dá para ver que ficou bem amarelinho por conta do ovo virou um creme coloca bastante parmesão ralado que vai ficar melhor ainda uma delícia minha falta de educação ficar falando com a boca cheia então vou finalizar esse blog por aqui para poder comer depois eu vou tomar um banho descansar assistir uma série com o marido eu espero que vocês tenham gostado do blog deixe seu like comenta compartilha para tá me ajudando tá bom e talvez eu trago a blog no meio de semana mais vezes para vocês tá esse daqui eu não sei que dia que vai se vai dormir se vai no meio de semana mas vou tentar trazer para finalizar o mês com chave de ouro também vai ficar mais fácil para mim fica eu eu prefiro gravar blog do que vídeos aleatórios e vocês estão pedindo muito gente faça é muito bom e o suco também E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí